Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como ligar um botão pulsador de campainha a uma placa de motor de portão eletrônico que é essa placa aqui, CP4000 da Piscinim. Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Com essa ligação que a gente vai fazer, nós vamos ter a opção de ligar ou desligar o motor do portão eletrônico tanto pelo botão pulsador como pelo controle remoto. A ligação do botão pulsador de campainha a essa placa é bastante simples. Aqui nessa placa nós temos um borne bot e o borne GND, que a gente já vai estar mostrando isso aí para vocês. Então aqui na placa nós temos o borne bot mais o borne GND, que são esses dois bornes aqui. Agora para a ligação do botão pulsador de campainha, nós vamos sair com o fio do borne bot da placa. Vamos ligar esse fio direto a um dos bornes aqui de ligação do botão pulsador e do outro borne desse mesmo botão pulsador de campainha. Nós vamos retornar com o fio e ligar direto ao borne GND da placa, que é esse borne aqui que a gente está mostrando aí para vocês. Então já vamos fazer essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já fizemos essa ligação do borne bot da placa, nós saímos com o fio, levamos esse fio até o botão pulsador e ligamos direto a um dos bornes de ligação aqui do mesmo botão pulsador de campainha. Depois nós saímos com o fio do outro borne aqui, do botão pulsador de campainha, retornamos até a placa e ligamos direto ao borne GND aqui, como vocês podem ver aí. Feito isso agora, nós vamos já ligar o disjuntor do circuito para a gente testar essa ligação. Vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então aqui nós já ligamos o disjuntor do circuito com a placa do motor do portão eletrônico já alimentada. Agora nós vamos já pressionar o botão pulsador de campainha. Pressionando o botão, percebe que o motor ali já é acionado, ou seja, o motor já liga. E pressionando novamente o mesmo botão pulsador de campainha, nós já desligamos aí o motor do portão eletrônico. Agora nós vamos ligar aqui o motor do portão eletrônico e desligar pelo controle remoto. Percebe agora que nós podemos ligar o motor do portão eletrônico pelo controle remoto e desligar pelo botão pulsador de campainha, como vocês podem ver aqui. Ou podemos ligar o mesmo motor pelo botão pulsador e desligar pelo controle remoto. Percebe que com a ligação do botão pulsador não interfere em nada o acionamento do motor do portão pelo controle remoto. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples, eu espero ter ajudado vocês. Lembrando que nós temos mais vídeos no canal, onde nós mostramos mais ligações e como testar também a placa, mais o motor do portão eletrônico para saber se eles estão bons ou não. Curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. E aí E aí E aí E aí